Todo mundo bem alimentado, com sustança, barriguinha cheia. Todo mundo veio correndo, veio com a tia. Pegaram energia com a fulenta, deu pra correr. Façam em casa, porque tava bem, bem, maravilhoso. Vale a pena. Façam. Arroba Gazeta Mulheres, todos os ingredientes. A tia trouxe até uma paçoquinha na boca. Ai, eu com portadas cheguei antes aqui, né? Eu vim correndo, até ofegante. Eu também. Vamos falar de que, turminha linda? Sou eu? Vamos falar do Luciano Huck? Vamos? Vamos. Porque ontem ele mandou recado pra todo mundo. É, pois é. Ele mandou recado pra geral sobre o famoso 9.9. De Natalia Dio? De Natalia Dio. Vamos ver a bronca que ele deu? Vamos. Roda aí. Azou, amor. Dá certo. Coisa chata essa patrulha. É isso. A gente não pode dar uma opinião que difere da opinião da pessoa que tá em casa, que ela já te odeia, a ponto de te xingar de uma forma completamente desproporcional. Então, vamos ter calma, gente. É só uma discussão de ideias. E é jurado pra julgar, né? Se fosse pra dar 10, era só colocar ali um monte de boneco. O pior é essa patrulha que tá julgando a pessoa sem ser jurada. Pelo menos ela foi convidada pra isso. Falou. E pronto. Mas ele falou o óbvio entre nós. Não é o normal que a pessoa chegue lá, ela olha e fala gostei, não gostei. Na minha opinião, isso e aquilo. Eu sou da época da Aracide Almeida que ela falava, eu não gostei, vai levar 10 pau. 10 pau. Imagina a Aracide Almeida hoje, que ela não ia ouvir, coitado. Mas ontem foi o show das altas notas, né? Das altas... Das notas altas. Das notas altas. Não é pra palhares? Das notas também, tá certinho. Mas avaliação é porque o povo fica com medo. Ontem todo mundo deu nota alta. Agora, sem dizer uma coisa pra vocês, quem não gostou foi a turma que não gostou mesmo. Quem é? Quem é? Eu achei um pouco redundante. A turma não gostou da música da Juliette. Quem não gostou foi a turma que não gostou mesmo. Você gostou da música da Juliette? Não, ela não gostou. Você gostou? Eu não detestei. Eu também não. Mas eu entendo o gostar do tradicional. Mas eu não achei horrível a música. Então, eu acordo com você, Camilinha. Também sou dessas. Só que quem não gostou, mas no fim, se entendeu com ela, sabe quem foi? Quem? O herdeiro do Gonzagão. O neto de Luiz Gonzaga. Ele mesmo. O neto de Luiz Gonzaga. Porque saiu uma notícia, né? A Juliette acabou falando por aí que ela tinha tido autorização dos herdeiros. Mas não foi bem assim. Ele disse que não. E a Bona perguntou isso, lembra? É, porque não tem como alguém fazer uma música sem autorização da família. Foi isso mesmo. Você perguntou direitinho. Mas segundo o querido Daniel Gonzaga, que é o herdeiro, o neto do Gonzagão, os direitos da canção não pertencem à família, e sim à gravadora, que é a Universal Music. Então, ele falou, parem de dizer que a família autorizou. Eu e minha família não autorizamos nada, disse o músico, num vídeo lá nas suas redes sociais. E após toda essa repercussão do vídeo, a Juliette entrou em contato com ele e os dois se entenderam. Ele achou ótimo ela ligar pra ele. Ele achou de uma atitude muito legal, porque ela ligou justamente pra entender. E ele disse o seguinte, depois que ele bateu um papo com ela, ele falou, ó, não é sobre a Juliette. É sobre um mercado que nos mastiga e engole. Ela não mentiu em momento algum e foi muito mulher de ligar no meu telefone e elucidar a questão comigo, meus respeitos e minha defesa à amiga Juliette. Porque, o que ele diz? Que ela ainda tem essa história, né? Ela tem essa exaltação da cultura nordestina e é uma das coisas mais importantes da minha vida, ela diz ali, né? E ele confirma ali, as autorizações foram trocadas entre editoras. Não é sobre a Juliette, é sobre o mercado que nos mastiga, que foi o que eu falei pra vocês agora há pouco. Então, as autorizações, ela só se confundiu, não foi da família, foi entre as gravadoras. A quem perfeita o domínio mesmo da música. Isso, Heitor, bem falado. Não tinha história que até a Anitta ia fazer essa música? Eu li algo a respeito, não era? Aí passou o time e ela deixou pra Juliette. Deixou pra Juliette. Mas o lance, eu acho que o lance maior, é o quanto o Tim Maia brigava por ele ser o dono da questão. Opa! Era isso que o Tim Maia falava há muito tempo e que as pessoas não entendiam. Porque é ele e os herdeiros dele, no caso hoje o Carmelo Maia, que podem ou não autorizar as coisas do Tim Maia. No caso do Luiz Gonzaga e de mais da metade, mais da metade não, de 99% dos artistas nacionais, isso fica preso às editoras. E aí a obra não é mais do artista, a obra é da editora, que pode sim achar um bom negócio e autorizar ou não autorizar o meio do campo. É uma pena, né? Porque acho que os familiares que conseguiriam responder com mais propriedade sobre o que o autor da obra teria interesse em fazer. Porque não vira comercial. E é o que a gente falou na semana passada a respeito disso, né? Quer dizer, ela quer fazer a música dela com a pegada dela, mas o mercado engole, o mercado mastiga, gospe fora e aí as pessoas acabam tendo que fazer o que não querem fazer muitas vezes para continuar no mercado, para continuar com as suas músicas tocadas em rádio. É isso também. É uma pena, eu acho uma tristeza. É, porque ela, que nem você falou bem, ela veio de uma seleção musical muito boa, né? Muito boa, eu estava gostando muito das músicas. Ela tocava Chico César, o próprio Gil, né? Mas de repente o mercado pede isso, né? Você percebia que era a essência dela, que ela queria fazer, mas ela, opa, peraí, não está dando muito certo, vamos lá, vamos apelar. Os shows não lotaram. E o lance, eu acho que gira em torno dessa história, porque é uma obra, como se fosse uma pintura, né? Você não vai lá pintar uma coisa igual ou por cima. É o negócio, quer fazer uma música nesse estilo, cria uma nova história, uma outra batida, mas sem pegar aquilo que já está consagrado. É só a minha opinião. É, foi o que eu falei, usar um clássico vai render polêmica. Vai render polêmica. Sempre. E talvez tenha sido intencional essa polêmica, né? Porque aí acaba todo mundo, mesmo que por curiosidade, ir lá, ouvir a música e aí ela vai crescendo. E vai rodando e aumentando. É, verdade. E por aí, príncipe? Vamos falar sobre Mariodete Brito de Miranda? Porque Mariodete, você não é a Grete? A Grete! A Grete! A Grete, a cantora! A Grete! A Grete está lá no Rock in Rio Lisboa. Ah, é! E você sabe que tem, olha lá, a Mariodete dando o seu charme lá no Rock in Rio Lisboa, bem com o seu jeitinho, o jeitinho Grete em DC. É! E você sabe que nós temos fofoqueiros espalhados no mundo todo. É! E a turma do Jornal Extra tem muitos fofoqueiros na Retratos da Vida e estava também no mesmo evento de Mariodete. Ah, é! Perguntaram, ô Mariodete, por que você não falou nada do Christian? Ah, é! Cobraram ela de novo? Aí ela falou, olha, tudo que eu tive que fazer, eu fiz em segredo. Esse momento era o momento da esposa atual dele. Eu não ia ficar aparecendo, querendo mídia. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu lá metei em off, mandei meus pêsames e falei com os familiares. Aí a Gretchen falou só esse trechinho e deixou a história. Mas a Gretchen, gente, se tem alguém que tem um zirig-dum, um borogodó, é a Gretchen. Ela não precisa surfar na onda dos outros pra aparecer. Você sabe que eu acho que ela tá certa no fim das contas? Achei a fala dela muito coerente. Eu também achei. Eu falei, cara, mas ela tinha a obrigação de publicar, por que ela não pode falar só no offline, né? Tudo que ela faz fica muito grande, né? Ia tirar o foco. É, exato. Então eu achei que... Verdade. E de fato, no passado teve uma chateação aí entre eles. Ela não viu necessidade, mandou diretamente pra família e resolvido. Ficou uma patrulha em cima da Gretchen, de ela tem que publicar, ela tem que postar, ela tem que se manifestar. Gente, a vida não é só o que se posta, né? Aí entra na fala do Luciano, né? Agora há pouco, quer dizer, as pessoas cobrando um posicionamento, não faz o melhor sentido. É, a patrulha, né? A patrulha. A pessoa fala se ela quiser, não exige respeito mais ao posicionamento da pessoa. Ela pode escolher não falar ou pode escolher falar só com a família. Exato. A opção é dela, né? Claro. E a própria Sula foi, né, no velório. A Sula Miranda esteve no velório, falou inclusive do momento que eles conviveram como família e que foi justamente o próprio Cristian que deu forças pra que a Sula Miranda encarasse a música sertaneja porque ela tava vindo do grupo As Milindrosas, que fez grande sucesso, mas ela tava tocando uma carreira só. Ela falou, vai, entra no sertanejo, você vai se dar bem. E a Sula se consagrou como a rainha dos caminhoneiros. Até porque tem gente que se sente mal, né? Quando uma pessoa morre, você vai lá gravar alguma homenagem, alguma coisa, de repente a pessoa sente que tá surfando na onda de uma tragédia, de uma situação muito difícil, né? Em cima da morte de alguém. De repente a pessoa quer só ficar quieta na dela, sofrendo no luto dela ali. Cada um tem a forma de viver, tem gente que demora mais tempo pra assimilar mesmo o que aconteceu e vai fazer uma homenagem somente depois de muito tempo. Tem gente que quer falar na hora, não dá pra gente julgar o luto do outro. E foi como a Gretchen falou, né? Vai que a homenagem dela ofendesse a atual esposa. Então ela na verdade foi delicada, né? Ao se calar publicamente. Foi coerente. A gente tem que ser público, né gente? Exato, exato. Ralf também se manifestou no Fantástico, né tio? Deu ontem uma entrevista pra Renata Ciribelli. Eles que pouco participavam de programas da Globo, eles... Aliás, não só da Globo. Eu lembro que poucos programas eles faziam. Faziam o programa do Ratinho de vez em quando, mas muito de vez em quando. E alguns outros programas, mas eles não queriam mais aquela mídia de sempre. E ele abriu o coração, ele explicou os motivos dele. E muita gente também ficou questionando, ó, ora, como é que pode falta de agenda? Como é que você vai colocar agenda? Gente, cada família é de um jeito. Respeitem as pessoas. Talvez você não concorde, mas as coisas, o mundo não pode ser do seu jeito. Porque às vezes as pessoas querem que o mundo seja do seu jeito. E o mundo não é do seu jeito. Eles tinham os motivos deles. Eles falaram. Foi uma entrevista, na minha opinião, muito franca. As pessoas também criticaram, porque no dia seguinte ele já estava fazendo show. E aí, ai, não pode... Vamos respeitar as pessoas. Talvez você não concorde. Tudo bem. Mas isso não significa que essas pessoas são as piores pessoas do mundo também. E conflitos todo mundo tem, né? Todos temos os nossos. Não aconteceu um conflito aí agora da Galisteu com o influenciador lá? Que história é essa, tia? Menino, soubesse... A Galisteu foi lá no Pó de Vênus, lá das meninas, né? Lá da Cris e da outra mocinha, que eu esqueci o nome agora. Vênus Podcast, né? Vênus Podcast. Mas eu acho elas ótimas, acho mesmo. E aí, ela comentou a respeito de uma acusação feita por um influenciador, que é o Lucas Guedes. O Lucas Guedes, ele é assistente da Virgínia Fonseca. Ah, lá no Sabadou. Lá no Sabadou. No SBT, ele trabalha com ela. Isso mesmo, Heitor. E aí, ela comentou com as meninas que ela queria responder a provocação dele. Vamos ver o que ela falou? Vamos. Roda. Ele falou que ficou decepcionado com a Galisteu, a conhecê-la. Falou mal, assim, nesse sentido de... Quando ele encontrou, né? Ah, não gostei, encontrei, achei ela assim, achei ela assado. Falou mal nesse sentido. Mas também, assim, lógico, guardando as devidas proporções, não é que falou mal. É que, assim, pelo gosto dele, ele não gostou dela. E, às vezes, a pessoa cria uma expectativa também na hora de encontrar uma pessoa ou pede uma foto. Por exemplo, eu me lembro, pedi uma foto com a Eva Vilma, aí que fui colocar a mão no ombro dela. Mas tira a mão do meu... Eu fiquei sem graça, eu não sabia onde enfiar a mão. Porque não gosta que coloca a mão. E, às vezes, a gente coloca... Não existe maldade, mas cada um tem o seu critério. E tá tudo bem. Igual quando eu fui entrevistar pela primeira vez o Renato Aragão. Eu imaginei que ele ia estar sorrindo como se não houvesse amanhã, quando tinha aquele negócio do Criança e Esperança, que era no Ibirapuera. Aí, depois, eu me toquei. Eu falei, não, o Renato Aragão... O Didi é um personagem. Quem tava lá é o Renato Aragão. Ele não ia chegar pra mim e começar a fazer piada. Oficite, não sei o que é. Então, às vezes, a gente se frustra, mas é um problema nosso, não das pessoas. E o marido foi sábio, né? Guarda na gaveta. Já desabafou com papel, agora vamos guardar. Isso, isso, é. Antes da próxima, deixa eu mandar um beijo pra Beni Aparecida, que ela está na recepção do hospital, esperando o filho que está fazendo uma cirurgia. Ela tá assistindo a gente, pediu um beijo, um beijo pra você. Ela foi muito acolhida pelos nossos seguidores no Arroba Gazeta Mulheres. Muito bacana ver todo mundo mandando beijos pra ela. Então, fica o nosso também, viu? Já deu tudo certo. Beijo. Já deu tudo certo. E parabéns pra esse hospital, que esse hospital deve ser muito bom. Bom gosto eles têm. Ah, é? Bom gosto esse hospital tem. Vamos falar de treta? Vamos. Treta que aconteceu. Ai, os homens ficam dando porrada, menina. Porrada? Os homens ficam tudo se batendo. Ai, se bateram, Heitor? É, os homens, sabe? Eles brigam, né? Eles brigam. Porque virou moda agora essas lutas dos homens. É verdade. O que é que aconteceu, gente? Sexta-feira à noite passada rolou mó climão num bar-restaurante aqui em São Paulo, numa briga, vamos ver se essa briga é real ou não, né? Nego do Borel e o filho do Otávio Mesquita. Ah, o Luiz Otávio Mesquita. O próprio. Eu acho tão bonito você ter o próprio nome do pai, né? Luiz Otávio Mesquita. O pai chama Otávio Mesquita, o filho chama Luiz Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. É, não precisa colocar filho depois. É. Nem Júnior. Nem Júnior. Mas aí o que aconteceu, gente? Os dois estão numa provocação há muito tempo. O Nego do Borel estava no restaurante, começou a provocar o filho do Otávio Mesquita nas redes sociais. Ambos começaram a se provocar, né? Ninguém é santo nessa história, não. Verdade. Não tem isso, não. E aí, não é que o menino foi lá atrás do Nego do Borel no restaurante? Foi séria a briga? Vamos ver? Vamos. Rolou até tapa na cara. Roda aí. Você tem que respeitar os outros. Você tem que respeitar os outros. Eu não vou te dar mídia. Eu não vou te dar mídia. Eu não vou te dar mídia. O que me passa uma velocidade nessa briga é que tem um cachorro latindo. A Lana Maria que soltou. É, então. Quando tem cachorro latindo em briga, a gente acredita um pouco mais. O caramelo tá sempre presente. Isso, e ele sempre vai latir. E ele sempre vai latir no momento da briga. Por que a gente mostrou uma foto deles com cinturão? Porque eles participaram de uma luta que aconteceu. Lembra quando teve aquele evento da luta, do popó? Sim. Três segundos de um bambam. Isso. Então, antes dessa luta principal, que foi do popó e do bambam, aconteceram outras lutas de famosos. E aí o Nego do Borel perdeu a luta. No caso, ele tava com o Bicegui. Isso. E o filho do Mesquita tava com o Thomas Costa, ex da Larissa Manoela. Isso. Também perdeu. E aí agora estão tentando juntar uma luta do Nego do Borel com o filho do seu Otávio Mesquita. Que já fizeram um esquenta nessa briga de rua. Que já fizeram um esquenta nessa briga de rua. Só que muita gente tá especulando que também foi... Ah, gente, isso aí é... Xuxo. Xuxo. Que massa. Isso aí não é briga de verdade, não. Isso aí é rolação. Isso é pra ter zoom, zoom, zoom. Pra depois eles irem lá... Desafiar. Um desafio novo. Entrar uma grana. Entendeu? Fica aposta, todo mundo aposta. Gente, pelo amor de Deus. Olha, São Paulo é um lugar que tem tanto boteco, tem tanto restaurante. Vocês vão estar no mesmo restaurante, no mesmo horário. Ele chamou. Ele chamou, Titi. O Nego do Borel, ele fez lá o Instagram falando, tô aqui, falando mal dele. Se tu tem coragem de ver aqui. Aí ele foi lá. Mas aí... Não, eu só tô falando assim, é... É xuxo completo. Xuxo completo. Eu não vou te dar mídia, mas eu te chamo. Já deu até o endereço? Agora, que o Nego do Borel tá apanhando, tá apanhando, viu? Tá o quê? A Nego do Borel não para de apanhar. Ele já apanhou de quem? Já apanhou na luta. A luta dele, ele perdeu. A luta dele mesmo. Aí teve um motoqueiro que tá lá no Rio de Janeiro, deu um coió na cabeça dele. Deu um pedala robinho? Mas não foi um pedala, foi o pedala robinho. E ainda zoou, falou, tá apanhando todo mundo, Nego do Borel. É, e agora levou um tapa na cara. Meu Deus, hein? Tá sem moral, Nego do Borel. Só vou acreditar que não é xuxo se ele desafiar o motoqueiro que bateu na cabeça dele. Mano, o Nego não tá indo por um caminho torto, na minha opinião? Ao tempo, né, amigo? Já tem um tempo. Do casamento com a moça lá, que ele foi acusado de bater nela. Eu acho que o caminho certo foi muito lá no começo. Ele acertou quando ele fez aquela novela na Globo, era uma aliação, se não me engano. Aí ele tava engatilhando uma música atrás da outra. Tava indo bem, fazendo shows lotados. Depois de entrar numa história dessa daí, sem necessidade, eu acho que depois que ele participou da Fazenda, não acertou mais nenhuma. Olha lá. Você lembra que ele foi expulso da Fazenda lá? Lembro. Que o pessoal falou, não, foi convidado a se retirar. Não, foi expulso. Foi expulso. Não, mas ele vai fazer o caminho. Porque naquela época que ele era casado com a moça, que eu esqueci o nome. A Duda. Duda, Duda. Obrigada, Heitor. Já tinha uma história que ele tava em baixa financeiramente, que é ela que mantinha tudo lá no condomínio. Os pais eram contra o relacionamento. Foi um caso que a gente cobriu bastante aqui na época, né? É verdade, é. Porque foi muito pesado também o que aconteceu. Mas é isso, quando fala Nego do Borel, sempre tem uma briga no meio, né? E um cachorro latino. E um cachorro latino agora. E um quase beijo na boca. É. Porque eles falam pertinho, né? Eles falam? Não é? Eu não sei porque tem isso, né? É briga da faceta, né? Eu gosto de não me encosta, mas tá quase encostando a boca. Quase dando um beijo. Quase dando um beijo, ó. Olha lá, nariz com nariz. Eu não sei, também não... E outra câmera tava quase dentro da história. Quem é que vai pegar um flagra desse? Ali, ó. Ah, mas eu teve essa provocação no passo ou repassa. Isso foi Xuxo também. Xuxo. Xuxo. E aí eu acho mais feio ainda, porque foi na TV. Fica pior ainda, sabe? É verdade. O bonito é Xuxo. Eu gosto de Xuxo. O bonito é Xuxo. Eu gosto também, Ti. Eu não gosto quando a pessoa subestima a inteligência das pessoas. Eu concordo. Porque depois você perde a credibilidade, nunca mais as pessoas acreditam em você. Eu não gosto de Xuxo, mas eu adoro quando você fala Xuxo. Xuxo. Gosto também, Rê. Ah, quando teve a briga do Bambam com o menino lá, com o Popó, lembra que depois se abraçaram? Ah, não sei o quê. Eles se provocaram um montão. Um quase bateu no outro. Dinheiro, né? Dinheiro. E pra quem apostou pra realmente ver uma luta, né? E viu ali, que viu 15 segundos de luta? Então. Tenha dó, né? Por que que ele tá na cara que é como... Bom, deixa pra lá. Pode falar. Meu advogado não deixa. Seguimos. Seguimos, Sia. Seguimos? Então, vamos falar do quê agora? Vocês querem falar do quê? Da Virg... Eu tô com várias. Você quer falar da Virgínia? Ah, vamos falar da Simone. Vamos. Vamos lá da Simone. Mas da Simone. A Simone, olha, ela posou num carrão que ela ganhou de presente, sabe de quem? Não. De um anônimo. Será que é Xuxo também, Tia? É Xuxo. A Simone não costuma fazer esse tipo de coisa. Conhece a Simone a muitos carnavais e ela sempre teve muito respeito com os fãs dela. Eu acho que ela não faria um negócio desse de Xuxo. Você acha que ela ganhou um carro de um anônimo? Um carro desse ainda? De que ela ganhou antecipado de aniversário. Aniversário é dia 1º de julho. Será que é um anônimo? Vamos ler. Olha lá. Meu aniversário tá chegando. Estou acostumado a receber flores. Agora carro? Nunca recebi. Ainda mais anônimo. Se até amanhã não se manifestar, eu vou devolver. Mas vai devolver pra quem? Aí a portaria ligou e disse, entrega de um presente. Eu liberei, ué. Chegou o carro e um guincho. Gente. Ah, você sabe que o... Como é que chama o rapaz que tocava piano lá no Faustão? Esqueci o nome dele. Caçulinha. O Caçulinha. O Caçulinha contou uma história que uma vez ele tava em casa. Aí ligaram da portaria e falaram, ô, seu caçula. O senhor precisa descer aqui que tem um presente do seu Fausto pro senhor. Aí ele, não, guarda aí na portaria e já pega. Ele, não, não, mas precisa descer. Aí ele descer era um carro. Eita, que delícia de presente. É, o Faustão deu um carro pra ele. Bom, hein? Eu não vou conseguir colocar no escaninho esse presente. É. Então é melhor você descer. Aonde? No scanner? No escaninho, né? Eles chamam de escaninho, pelo menos, no meu condomínio. Ah, quem tinha ali? Que aquelas caixinhas de cada apartamento tem o seu, cada casa, cada unidade tem o seu. Ah, eles têm nome aqui? Ah, eu não sabia. Eu achei que era buraco da entrega. Buraco da entrega. Buraco da entrega. Ou presente no buraco. Qual é no buraco da entrega? Agora, esse carro não é um carro, é ô carro, né? 730 mil, é isso? É isso. Ah, é um anônimo, gente. É uma BMW. Isso, é uma X5, turma. 730 mil. Apesar do mimo, ela diz não saber quem o enviou. Será? Será que é uma brincadeira? Ou uma publicidade? Não é possível. Mas publicidade dessa marca também, né? Nossa. É. Olha, se você tiver coragem que tá me assistindo aqui na Gazeta, eu nunca te pedi nada. Mas o endereço é Avenida Paulista 900. Contatos no oitavo andar. Fique tranquilo. Mande o que o seu coração mandar. Se for generoso, pode ser uma X6. Mas coisas boas. Coisas boas e legais. Ô Ti, se for carro, é melhor pedir pra entrar na garagem. Por favor, na garagem. Que era a rua de trás. São Carlos do Pinhal. Rua de trás. Veja a torre, a antena da Gazeta. Pode parar lá. São manobristas maravilhosas e gabaritadas. Se for um carro desse, já manda com o IPVA pago, faz favor. E seguro, né? Seguro. Seguro. Seguro e tanque cheio. Nossa senhora. Será que é publi? Não sei, não sei. Ela tá muito linda, isso eu sei. Simoni sempre querida com a gente também da Gazeta, né? Verdade. Beijo. E vai ficar muito linda dentro desse carro. Vai. Poderosa. Se foi presente, aproveita. E canceriana que nem nós, hein? Verdade. Dia 1º de julho, né? Outra canceriana. Beijo pra ela. Será que é presente pra canceriana? Mas o meu já foi e o meu carro não veio. Então vai ver que o meu é dia 12 de julho. Tá sem carro. Tá aí. Eu tô sem carro. E o Tutu é? Tutu antes ou depois? E ao contrário deu, 21. 21. 21. O meu já foi. E o guincho não chegou. Não deu carro. Pra nós não vai ser. Esse ano foi o outro. Pra mim o guincho chegou três vezes, mas pra levar o carro pro outro mecânico, o mecânico pro outro. E eu não tô nem querendo um carro. Eu tô querendo um carrinho pro Bento. Pode ser. Que caiba no porta-malas. Porque, gente, não tem mais porta-malas. Enfim, continua aí. O que que tem por aí, Tio? O que que tem por aí? Vamos falar de Simone Mendes? É por lá. Vamos. Simone Mendes. De novo? Porque ela falou sobre o fim da dupla Simone e Simone. Muita gente fica especulando que elas vão voltar, não sei o quê. Bom, elas podem voltar muito mais pra frente. Agora, neste exato momento, não. Porque ela já tinha falado sobre esse tema no Altas Horas. E viralizou um vídeo que ela deu uma entrevista pro site Conceito Sertanejo na festa do peão de Americana. Ela falou que pode estar enganada, mas ela não se recorda de nenhum artista, nenhuma dupla sertaneja que tenha acabado e as pessoas tenham feito sucesso. A não ser no caso de força maior, tipo Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, entendeu? Ela falou que mesmo ela sendo quem ela já era, ela tem um case de sucesso, ela fez um trabalho de formiguinha e também se reuniu com compositores incríveis e aí eles juntos deram essa cara bacana, e bacana é por minha conta, não foi ela que falou, mas essa cara bacana pra Simone Mendes. E eu acho que ela acertou. Eu acho também. Essa música é um sucesso enorme. Cristian Ralf separou, separou, não teve o mesmo êxito que eles tinham antes. É verdade. A dupla Edson e Hudson separou, não teve o mesmo êxito que teve antes. Gia e Giovanni. Gia e Giovanni, não teve o mesmo êxito. Então assim, eu não me recordo, se você se recorda, arroba a Gazeta Mulheres, manda aí, Thiago, você não lembra, mas teve essa aqui, eu também não lembro. É difícil isso acontecer, na verdade, né, de conseguir. E ela no período muito curto, o que eu acho mais difícil ainda. A Simária não emplacou sucessos, né? Nenhuma. Procura-se Simária, na verdade. Procura-se. Vamos ver o vídeo da Simária falando? Vamos. Olha aí. Fala, e falamos de Simária, ela fez aniversário ontem. Eu entrei no Instagram dela e ela tem 27 milhões de seguidores. Então por onde ela anda, eu não sei, mas nas redes sociais fazendo sucesso. E a Simone ainda, desculpa, mas brigando ainda ser apresentadora, né, gente, pelo jeito. As especulações acontecendo. Muito bom. O que você ia falar, Tu? É, ela falou há um tempo atrás que ela tá mais cuidando dos filhos, dessa rotina mais de casa. Que o foco dela nesse momento é esse. A Simária, né? A Simária. A Simária. Já a Simone tá arrasando. É, arrasando. Mandando super bem. É isso. Turminha, daqui a pouco a gente conversa mais? Sim. Fechado. É isso. Estamos aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto